Música Este é o Game Show Vencer pela TV Câmara na cidade de São José dos Campos Estamos aqui, numa das etapas finais, com a Carla e o Victor Vocês são de que escola, Carla? Maria Amélia Maria Amélia Wakamatsu E aqui do meu lado direito, Isabelle Kawande, que escola? Veronese Veronese Esta, esta é mais uma semifinal O vencedor irá para a grande final do Game Show Vencer Como vocês sabem, para que a gente inicie as perguntas desta fase Responde ou passa Você precisa recolher as fichas da piscina de bolinha As fichas de proteção Porque beber para menor não é legal Preciso de um representante, Isabelle, da sua dupla E da sua dupla, aí a Carla já se colocou As duas lá do lado da piscina Vamos lá A torcida grita Atenção Preparadas, Isabelle e Carla 3, 2, 1, valendo O maior número de fichas O maior número de fichas Levará para a resposta inicial Você tem um minuto Um minuto apenas para responder as questões Carla está indo muito bem Isabella também Vamos lá Vamos meninas O tempo está passando Falta muito pouco Falta muito pouco Atenção O tempo está passando O maior número de fichas Muito bem Muito bem Menos de 30 segundos agora Vamos Vamos galera Procura Procura os fatores de proteção Porque bebida Para menores Não é legal Você também Não ofereça Atenção Menos de 5 segundos agora 4 3 2 1 Tempo esgotado As duas Por favor Para fora da piscina Vamos fazer as contagens dos pontos Isabella Traga o seu aqui Atenção Vamos lá Esse é o seu Carla Por favor Recolham todos As fichinhas lá de dentro Isabella Espera um pouco Primeiro a Carla Não sobrou nenhuma Vamos lá Me ajude a contar Carlinha Uma de cada vez O povo Todo Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Uma Ficha Está de parabéns A Carla E a escola Maria Melha Agora vamos Para Isabella Pega todas as fichinhas Isabella Todos os fatores de proteção Cuidado Duas caíram aí Nossa São muitas fichas Atenção Aqui bem pertinho Cauã me ajuda Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Uma Vinte e duas Três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e uma Trinta e duas Trinta e três Dizias Isabella Muito bem Parabéns A escola Veronese Então Inicia As respostas Vamos lá Vocês Da Veronese São responsáveis Agora Pelo cuidar Do mundo Pela prevenção Pelo zelo Com as crianças Com os adolescentes O nosso programa Municipal Sobre drogas O vencer Está nas finais Do seu game show Está preparado Cauã? Está preparado Isabella? Cauã com a carinha De nervoso Vitor Está preparado Carla também Atenção Para a primeira Pergunta A pergunta É importante Então é preciso Silêncio Gente Um conjunto De medidas Individuais E coletivas Que visam Senão a abstinência Total Das drogas E do álcool A diminuição Dos problemas Causados Pelas drogas Estamos falando De uma política De redução De Responde ou passa Passa Passou a bolinha Muito bem Aqui Para Maria Amélia Responde Vitor Ou repassa Pode repetir A pergunta Posso Um conjunto De medidas Individuais E coletivas Que visam Se não a abstinência Total A diminuição Dos problemas Causados Pelas drogas Estamos falando De uma política De redução De Uma díquida Uma palavra Apenas Responde Essa pergunta Uma política De redução De Responde Ou repassa Repassa Repassou Vamos lá Agora Vocês Do Veronese Cauã e Isabela Responde Ou paga Com a prova Vão pagar Com a prova A política Era redução De danos Uma política De redução De danos Muito fácil E eu acredito Até Que o Maria Amélia Sabia Estava com dúvida Vamos lá Para a prova Agora Dos fatores Dos eixos Melhor dizendo Dos eixos Do programa Vencer Esta prova É a prova Da evasão escolar Nossos aluninhos Estão querendo Matar a aula Eles estão querendo Pular o muro E é preciso Que eles Sejam recolhidos E trazidos de volta Para a sala de aula Quem vai Trazer os alunos Qual dos dois Cauã Então se posicione lá E a Isabela É a professora Então sentada Na cadeira Cauã Se prepara Isabela Fica sentadinha Apenas 30 segundos Cauã É preciso Percorrer Todo o trajeto E voltar Uma vez Com cada aluno Não pode tirar Mais de um Numa vez só 3, 2, 1 Valendo Cauã Vamos lá É isso aí Meu garoto Música de gay O aluno caiu Força Cauã Vamos com rapidez Voltamos Estamos no segundo aluno Muito bem Cauã Já chegou o segundo aluno Na mão da professora Agora O terceiro aluno O tempo está correndo Falta pouco 7 6 5 4 3 Aê Prova cumprida Faltando um segundo Cauã e Isabela Conseguiram cumprir a prova E ganham os pontos Muito bem Conseguiram cumprir a prova Permanecem respondendo Ganharam essa vantagem Atenção Atenção Prestem atenção Que essas perguntas Elas Não são difíceis Mas devem ter Muita atenção Existem vários sintomas Que indicam que uma pessoa Sofre de alcoolismo Destaque a alternativa Correta Alternativa A Compulsão Alternativa B Perda de controle Alternativa C Tolerância ao álcool Alternativa D Todas as alternativas Anteriores estão corretas Responde Ou passa Isabela e Cauã Rápido Cinco segundos Cinco segundos Atenção Passou Passou a vez Quem vai cuidar do mundo agora É a galera Do Maria Amélia Carla Victor Vocês respondem Ou vocês repassam Vamos repetir a pergunta Existem vários sintomas Que indicam que uma pessoa Sofre de alcoolismo Destaque a alternativa correta A Compulsão B Perda de controle C Tolerância D Todas as alternativas Anteriores estão corretas A B C Ou D Responde Ou repassa Victor E Carla Cinco segundos Atenção O tempo está passando Fim do tempo Pode responder Ou então repassa Repassou Voltou a bolinha Isabela Cauã Vai fazer a prova Vamos mais uma vez Para uma nova prova Atenção galera Obrigado A resposta correta Prestem atenção Como a pergunta era simples A resposta correta Eram todas as alternativas Isabela e Cauã Agora É a vez de vocês Vocês podem Assimilar Lembrando que os dois Podem colar as plaquinhas Ao mesmo tempo Não precisa Ser apenas um Os dois participam Agora da prova E a prova Tem um minuto Um pouco mais de tempo É preciso colar Na ordem certa Exatamente como estão No quadrante Como montagem De um quebra-cabeça Os eixos do vencer São esses Prevenir Cuidar Inserir E coibir Atenção A prova tem um minuto Cauã e Isabela Estão preparados 3, 2, 1 Valendo Vamos lá galera DJ solta o som É isso aí Vamos colocar Rapidinho Cauã eu preciso que você seja rápido Isabela eu preciso que você seja rápida Muito bem O tempo está passando Rápido Vamos lá Vai garoto Muito bem O tempo está passando Rapidamente Isso Muito bem Vamos lá Faltam ainda Muito bem Olha aí Faltam 20 segundos apenas Vamos lá Vamos lá Muito bem Atenção Oito segundos Falta pouquinho Força Isabela Isso Fim de prova Acabou o tempo E esta prova Não foi cumprida Agora O direito de resposta Passa mais uma vez Para Vitor e Carla Lembrando que nós precisamos sair para o intervalo Mas voltaremos já Com a continuação das respostas Aqui no Game Show Vem ser batch E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto